Salve, salve galera! Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai deschavar o Supercharger da Native Instruments esse compressor poderosíssimo e extremamente simples que o torna, na minha opinião, a melhor ferramenta para as pessoas que não sabem muito bem manipular um compressor por quê? Porque ele é extremamente simples ele basicamente só tem um parâmetro, um botãozinho para você girar e girando esse botãozinho ele já faz o bagulho tudo automático mas não é por ser simples que ele deixa de ser bom ele é um compressor de altíssima qualidade ele tem uma característica bastante analógica, eu diria ao passo que ele emula um compressor valvulado um compressor chamado Tube Compressor, tubo, a gente traduz como tubo, mas é válvula esses compressores valvulados antigos, eles têm uma certa característica de trazer um pouco de distorção, um pouco de saturação, um pouco de harmônicos para os timbres e ele tem uma função aqui para habilitar essa pequena saturação não tão pequena assim, mas que pode trazer um pouco mais de calor aí para o seu áudio ele é bastante simples e por isso esse tutorial aqui vai ser bem rápido mas não fica pensando, ah, só tem um botão, então eu não vou assistir o tutorial ele é simples, eu só vou virar o botão e tá beleza não é assim, tem uns bagulho aqui que você precisa saber, eu tenho certeza que você não sabe essa aula foi cedida gentilmente pelo curso A Arte da Compressão que é um dos cursos mais completos sobre compressores que eu já vi particularmente e esse curso está lá dentro do PME Club se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo e você pode entrar no PME Club e ter acesso a este curso e mais dezenas de outros cursos por apenas uma pequena mensalidade que eu tenho certeza que você pode pagar Let's go! Estamos aqui então com o nosso bonitão Supercharger ele tem uma versão um pouquinho mais avançada que é o Supercharger GT e se eu não me engano, este plugin aqui, ele não sei se tá ainda mas ele pelo menos era gratuito ele foi um tempo gratuito, eu não sei se ele tá no meu veio no pacote da Complete que eu comprei da Native Instruments vem 277 milhões de plugins dentre eles o Supercharger que é um compressor que eu curti muito eu curti muito esse compressor aqui eu acredito que ele é a melhor opção para quem não manja muito de compressor aliás, a melhor opção para quem não manja muito de compressor é ir lá no PME Club e assistir o curso A Arte da Compressão porque aí você vai ser um cara que arregaça na compressão e mesmo para quem já domina a compressão esse compressor aqui ele é muito interessante começando aqui, por essa seção aqui vou deixar o meu baixão vou colocar no Init Init Supercharger então vamos lá primeira coisa que os bonitões que já usaram esse compressor aqui estão achando que ele é fácil que não precisava de tutorial é isso aqui, é o Input Trim o que é o Input Trim? eu tenho aqui o meu Input tem essa luzinha verde a setinha para trás e a setinha para frente isso aqui é a quantidade de informação que está entrando é o áudio que está entrando no compressor então, quando ele está a setinha vermelha aqui eu não estou alimentando o meu compressor corretamente eu preciso alimentá-lo até que a luzinha aqui fique verde agora está beleza se estiver alimentando demais ele vai acender essa aqui está vendo? e por que eu quero isso aqui na luzinha verde? porque ele tem uma função chamada Make Up Game Automático sabe o que ele faz esse cara? você não precisa ficar se preocupando com level matching quando você aplica a compressão ela diminui a dinâmica do sinal só que ele compensa automaticamente é um Auto Make Up muito bom muito preciso que ele tem aqui mas para que esse Auto Make Up seja realmente preciso essa luzinha aqui tem que estar acesa agora, você não precisa necessariamente quando estiver aplicando a compressão aqui nos seus sinais trabalhar com essa luzinha verde às vezes você quer só um pouquinho de textura um pouquinho de saturação no seu áudio você não faz tanta diferença você pode trabalhar um pouquinho para trás um pouquinho para frente mas eu gosto de deixar ela no verdinho e aqui é o knob da compressão aqui o Gain Reduction é quanto está reduzindo e o Output aqui eu tenho o Dry Wet que eu posso fazer uma compressão paralela então no Dry significa que não está tendo nenhuma compressão no Edge 100% de compressão e eu posso misturar aqui o tanto que eu quiser se eu quiser uma compressão paralela eu posso deixar aqui o knobzão mais agressivo uma compressão fodidamente alta e aí eu deixo aqui no Dry eu volto um pouco e aí ele vai aplicar só um pouquinho de compressão isso aqui é uma compressão paralela obviamente muita compressão né eu não farei isso nesse baixo e aí ele tem uma função muito massa que é o Punch esse Punch aqui o que ele faz? ele abre o ataque um pouquinho ele permite que os transientes do seu sinal de áudio sejam menos afetados do que quando ele está desligado quando ele está desligado ele mata um pouco mais os transientes quando ele está aberto ele permite um pouco mais de transientes e obviamente o som fica mais Punch então se eu quero mais Punch no negócio eu tenho um Snare por exemplo que ele está muito mortinho eu quero que ele sapeque mais na Mix eu quero que apareça mais uns Spikes eu quero evidenciar os picos dele então eu vou ligar o Punch aqui uma outra função legal que ele tem é esse Dirt o Dirt ele é uma camadinha de distorção que eu posso colocar no meu baixo ou em qualquer alimento muito mais presente muito mais aparente na Mix esse baixo e aí eu também posso atribuir alimentar o meu compressor com outro sinal de áudio para fazer a compressão por Sidechain no caso eu posso colocar o canal aqui Sidechain mas eu não quero nesse baixo aqui senão ele fica muito Pumping e eu não quero isso ele é um baixo mais sustentado nesse caso eu não vou querer ele tem alguns presets bem legais aqui vale a pena dar uma olhada em cada um deles e importante lembrar também que esse é um compressor que você pode utilizar em qualquer elemento basicamente você pode colocar no baixo pode colocar no synth pode colocar na bateria pode colocar em grupos inclusive só toma cuidado porque ele por ser uma emulação ele tem esse Dirt aqui ele acaba por vezes sujando demais o áudio então você não vai colocar em todo mundo às vezes você também não vai querer esse Dirt aqui esse Punch às vezes ele sapeca demais também os transientes então a sua música pode ficar muito pontuda eu geralmente estou mais afim de de arredondar os transientes do que deixar eles mais pontudos mas às vezes é necessário você quer evidenciar um pouco mais os transientes aí aí você habilita a função Punch beleza? espero que você tenha curtido esse vídeo então tamo junto e até o próximo Dishavan agora para aprender a produzir de forma profissional você não precisa mais comprar nenhum curso de produção no PME Club você tem acesso a dezenas de cursos completos lives quinzenais para tirar todas as suas dúvidas e uma comunidade insana de produtores tudo isso aliado a um suporte supremo você nunca mais vai se sentir sozinho e perdido todos os meses um curso novo que irá te levar para o próximo nível tudo isso por uma pequena mensalidade que cabe no seu bolso clique no link da descrição desse vídeo e acesse o PME Club